Eu queria ser você pra saber se você gosta de mim Tanto assim quanto eu gosto de você E quero te ver, quero te ter Não sei se serve pra ti Mas minha insônia tem nome e sobrenome Pode ser só coincidência Mas viver a sua carência Também é toda por mim Você contaminou o meu estilo musical E o que me indignou Foi seu charme sem igual Pra que coragem Se eu posso te ver daqui Da janela do apê E queria te dizer Que te sinto no tom do meu violão E que é por você Que achara assistindo a TV Talvez eu esteja sendo um pouco dramática Ou talvez eu esteja querendo atenção Não basta ser o seu último beijo Eu quero ser o último amor Eu queria ser você Pra saber se você gosta de mim